Falar em previsão do tempo, o inverno chegou, em Cuiabá as temperaturas não devem cair tanto, o problema é que o ar fica mais seco e a possibilidade do surgimento de doenças respiratórias é maior. Nesta sexta-feira começou oficialmente a estação mais fria do ano, e embora sejam esperados dias com temperaturas mais baixas, a expectativa é que o inverno neste ano não seja tão rigoroso. Isto porque o fenômeno El Ninho, que está influenciando o clima no Brasil desde o verão, dificulta a entrada de massa de ar frio no interior do país. Com as chuvas abaixo da média, este médico pneumologista alerta para a necessidade de redobrar alguns cuidados com a saúde. Nesta época do ano, essa umidade do ar está muito baixa, e essa baixa umidade vai provocar um ressecamento da pele e das mucosas. No caso da mucosa respiratória, com esse ressecamento, ela vai apresentar fissuras pequenininhas, que são uma porta de entrada para vírus, para bactérias, e por isso que nesta época do ano, existe uma incidência maior de infecções respiratórias, manifestações alérgicas e inflamatórias. Um dos principais riscos está na prática de atividade física, em horários e locais de calor mais intenso. Principalmente fazer atividade física, ou se tiver que fazer alguma caminhada, dar preferência para as primeiras horas, no início da manhã, ou então no final da tarde, como a temperatura vai estar um pouquinho mais baixa, então a umidade tende a ser um pouquinho melhor. Além do ressecamento da pele e das mucosas, nesta época do ano, cresce a incidência de manifestações inflamatórias e alérgicas. Isso sem contar que a população fica mais vulnerável às doenças respiratórias. As crianças e os idosos são os que mais sofrem. As pessoas que já têm alguma doença crônica, como por exemplo, uma pessoa que já tem um quadro de diabetes, ou que já tem um histórico de doença respiratória no passado. Pessoas que têm alergia respiratória, pessoas que tiveram asma no passado, e aquelas pessoas que já têm um histórico de passar mal todo ano. Em Cuiabá, como faz calor quase o ano inteiro, a maioria das pessoas já está habituada a buscar alternativas para amenizar os impactos do clima. Especialmente neste período, cada um já tem a sua receita própria e uma lista de cuidados a serem tomados. Tomar muita água e cuidar do dia a dia em casa. Tomar bastante água, né? Ficar na sombra, não andar muito no sol, né? A garrafinha de água em mãos se torna uma aliada. Já ando com a água preparada já. Muito calor, né? Tem que ter a água, senão a gente não aguenta. Só água fresca mesmo. E refrescar o quarto, né? Se não tem um purificador de ar, que coloca uma toalha molhada. Além da hidratação constante, o médico dá outras orientações e cuidado com a automedicação. Pode usar os umidificadores de ambiente dentro de casa ou no trabalho. Ou quem não tem umidificador pode colocar toalhas molhadas, penduradas numa cadeira, numa banqueta ou mesmo num cabide, né? Existe a possibilidade da pessoa fazer aplicação de soro fisiológico dentro do nariz. E aí E aí